Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero te falar sobre a rescisão contratual de Mikael. Enfim, acabou o período do atacante no Internacional. Doze minutos, nenhum chute a gol e um desfalque financeiro muito grande com a contratação que não deu certo. Quero te falar também sobre o destino deste atacante e a janela europeia que fechou e tem boas notícias para o Internacional. Gabriel Baralhas está no BID e Johnny pode ser preservado do jogo contra a equipe do Ipiranga. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então. Então, quero começar falando nesse vídeo sobre Mikael, afinal o Inter ontem à tarde oficializou a rescisão contratual deste jogador. Não é mais atleta do Internacional, se é que dá pra dizer que em algum dia ele foi atleta do Inter, né? Contratado junto à Salernitana da Itália na metade do ano passado, ele atuou apenas uma vez pelo Colorado, contra o Melgar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Entrou no segundo tempo, jogou 12 minutos e não deu uma finalização no gol. De lá pra cá, né, ficou treinando, não foi relacionado, foi relacionado e cortado do banco, mas não entrou em campo nenhuma vez, né? A bronca maior é da comissão técnica. Afinal, o Mikael tinha um acordo com o Mano Menezes e com os profissionais do clube de que na saída da temporada em novembro pra reapresentação em dezembro, ele se apresentaria de uma forma melhor e isso não aconteceu e de lá pra cá o Mano perdeu a paciência com esse jogador que ficou de fora, muitas vezes, e eu mostrei aqui pra vocês, de treinos do Internacional, né? Ficou fora do time reserva, ficou fora da atividade, treinando com um garoto sub-17, por exemplo. Então, Mikael não é mais jogador do Internacional, o contrato era até junho de 2023, ele antecipa esta saída para poder jogar em outro clube, evidentemente, né? O Inter estava pagando os 400 mil reais por mês, que é o salário que ele recebe na Salernitana, né? Que é o dono do passe do jogador e como ele não vai voltar pra lá, ele vai arranjar outra coisa aqui no Brasil. O Inter, ao total, né? Até fizeram esse cálculo ontem, né? O minuto do Mikael custou cerca de 260 mil reais, afinal ele teve sete salários, né? E o Inter teria mais dois milhões de reais pra pagar ao Mikael. Então, assim, houve um acordo, né? O Inter disse que não vai pagar essa totalidade, não vai pagar nada, vai pagar menos. Então, é algo pra gente ir atrás aí nos próximos dias, em relação ao Mikael, que não é mais jogador do Internacional e deve ser anunciado nos próximos dias como jogador do América Mineiro. Clube de Minas Gerais, né? Deve anunciar o jogador. O América que, desta vez, né? Não está na Copa Libertadores da América. Então, o Mikael não joga mais no Inter e deve ser reforço do Coelho. Eu quero a tua opinião sobre a rescisão do Mikael aqui nos comentários. Já deixa aí que eu adoro quando vocês postam comentários, enchem aqui de comentário que eu tento sempre responder vocês da melhor maneira possível. Quero falar também sobre ontem, já que fechou ou fecharam as janelas na Europa, a grande maioria, né? Um dia que até foi movimentado, eu diria que a grande movimentação foi a venda, né? Do Enzo Fernandes, do Benfica, para o Chelsea e algumas situações, né? Em torno disso, né? O Benfica agora tem 120 milhões de euros para contratar, busca o Santiago Rezi, do Huracan, que esteve na mira do Inter em algum momento. O River Plate, né? Ganhou cerca de 30 milhões de euros com essa transação do Enzo Fernandes para o Chelsea, como clube formador e pelo percentual do passe que ainda tinha. Então, é outro clube que vai ter dinheiro para gastar em algum reforço, né? E daqui a pouco pode competir com o Internacional. Mas os nomes que o Inter tem interesse, o Borré, o Alário, o Caio Jorge, desses, né? Jean Lucas, nenhum trocou de clube na Europa. Então, isso é uma boa notícia, né? Então, o Inter passa a não ter a concorrência de clubes europeus na contratação de alguns jogadores. E isto é o que é celebrado nos bastidores do clube. Muita gente tem me perguntado, né? Eu já abri o dia com alguma mensagem assim, tá, fechou a janela, cadê os reforços? Não é assim que vai funcionar, né? O Inter vai agora, a partir de hoje, intensificar as conversas. Não tinha acordo com ninguém. E eu não lembro de ter noticiado um acordo que o Inter teria com algum jogador, né? A não ser com o Cuejar, onde o Inter tem um acerto, mas com o Al-Rilau ainda não teve nenhuma conversa. O Al-Rilau que estreia no dia 4 no Mundial de Clube. E após isso vai abrir conversa pelo Cuejar, pelo próprio Michael, que tem sido pauta aí no Grêmio, no Palmeiras, no Flamengo. Então, tudo isso, né? A gente vai debater durante esse mês de fevereiro. Lembrando que a janela fica aberta no Brasil para contratações do exterior até o dia 4, perdão, de abril. Então, tem mais um bom tempo ainda de janela aberta, mas o Inter quer acelerar este processo em busca de um centroavante, de um jogador de meio campo e dois meias, né? Pelo menos é o que eu ouvi que o Inter busca nesta janela, não necessariamente na Europa. Beleza? Mais ágil, antecipa o saldo do teu FGTS. Então, tem o teu fundo de garantia guardado. Tu pode antecipar até 10 deles em menos de 24 horas, de forma rápida, segura e sem burocracia. Então, chama eles. O link está na descrição aqui do vídeo, no encurtador, perdão. E tem também o WhatsApp, que está aqui na tela. Eu sempre coloco a barra mágica, né? Então, chama eles, né? Está chegando o fim de semana aí, né? Daqui a pouquinho já tem jogo do Inter, daqui a pouquinho já tem carnaval. Então, sei que tu está planejando uma viagem daqui a pouco. E esse dinheiro pode te ajudar muito. Então, chama mais ágil no link que está na descrição aqui do vídeo. Aliás, falando sobre fechamento de janela, o Johnny ficou, né? O Johnny ficou no Internacional. O Inter planejava uma venda grande neste começo de temporada para o mercado do exterior e as janelas fecharam. A única janela que ainda está aberta é a janela portuguesa, né? Tem Rússia, tem Turquia e tal, mas não são mercados que pagam grandes valores. Então, o Johnny e Maurício, que eram expectativas de venda da diretoria, ficam até julho. Pelo menos até julho. Então, o Inter garantiu esses jogadores. O Vitão é outro que já estava garantido até a metade do ano. Se falou no Valência, o Valência não contratou o Vitão, né? Não se falou em um acordo para a metade do ano. Então, são boas notícias que também trazem a janela. Lembrando, o Inter orçou 130 milhões de reais em venda nesta temporada. Se a gente pegar os pingados, né? Vamos lá, Daniel, Edenilson, Moisés e Yuri. A gente chega em quase 50 milhões já em vendas nesta temporada. Então, faltariam cerca de 80, 90 bilhões de reais para a gente fazer no segundo semestre. Beleza? Falando em Johnny, ele deve ser preservado do jogo contra o Ipiranga, né? Informação do Lucas Dias, lá da Band, que ele tem uma bolha gigante no pé, né? Que está realmente lhe incomodando. Ele poderia ser preservado do jogo de amanhã. Com isso, o Matheus Dias entraria no time na vaga dele. Não tem uma especulação que o Alan Patrick poderia ser preservado também. Não tem essa informação. O treino está rolando agora no CT com portões fechados. Então, a gente vai ter que apurar aí à tarde. Prometo trazer algumas novidades aqui para vocês em relação ao time que vai encarar o Ipiranga na quinta-feira, quatro e meia da tarde, no Beira Rio. Combinado? KTO.com, te registra lá usando o cupom colar para garantir 20% de freebet. O jogo do Inter já está válido na KTO. Tem outros jogos nos campeonatos estaduais. Tem campeonato europeu. Tem muita coisa para tu te divertir, né? NBA, NFL, KTO. Os caras têm muita coisa bacana. Então, te registra lá usando o cupom colar para garantir 20% de cashback. Combinado? Deixa teu like, te inscreve. Estamos chegando aos 99 mil inscritos. Falta pouco para a nossa plaquinha aqui. Vai ficar bonita no cenário. Mas depende de você, tá? Então, deixa o like. Não sai sem te inscrever. Tamo junto! Tchau, tchau!